Sabe por que eu tô morrendo de fome ainda? Bruno, e você pediu um sanduíche de queijo pra mim? Eu peço Ai, que frio que faz aqui Olha, eu vou lá no carro pegar um casaco Depois eu peço seu sanduíche Tá? E esses dois que não aparecem? Algum problema? Você é muito fresca mesmo, né? Tá me vendo aqui e tá fingindo que não tá Qual é a tua, Joyce? Você me esquece, Caio? Cortou relações, é? Tudo bem, eu não sabia Depois que você deu uma de penetra lá na minha agência Eu pensei que pelo menos me cumprimentasse Eu te falei oi Falar oi pra mim? Você acha que merece mais do que um oi? Pensei que sim Pois, você já mereceu durante muito pouco tempo, Caio Agora dá uma circulada, tá? Você lembra que você me disse quando eu fui na sua agência? Que eu tava comprometendo você? Isso, porque a Dona Silvana tava lá Agora você tá me comprometendo Ah, é? Eu posso saber por quê? Porque o Bruno pode não gostar de me ver conversando com você E eu não quero brigar com ele Ele é muito educado, Caio, de boa família Mas é um pouquinho ciumento, sabe? É liberal, mas é ciumento Ele não gosta de me ver conversando com qualquer sujeito Mas é um cavalheiro, isso ele é Será que você sabe o que é ser cavalheiro? Não me faça rir, Joise, pelo amor de Deus Você acha que eu vou ter ciúmes desse cara? Tá entusiasmada agora com a cantoria, com o piano? Eu também sei tocar violino, sabia? Aqui, ó Tem uma graça Quem tem graça é o palhação aí Com licença Passa por cima! 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 A culpa é sua! Você tem duas patacas! Pega aqui, amor! Chega! Só estamos pegando toda a moradia que está longe! Vem! Vem pegar e vem estar despeitado Ele levou fora, está com raiva! Para, Bruno! Vambora! Eu que não quis mais! Você perdeu! Pensa que eu sou bobo! Você que ficou pulindo fogo de tudo! Deixa que ter risco! Não para com isso! Vem! Vambora com vocês agora! Vão ficar do lado desse panaca! A gente não está do lado de ninguém, não! A gente não quer ver briga! Você que ficou provocando! Entrou aqui mandando gostoso, né? Só porque não tem borra pra você! Vou pra cima dele! Você me deu bola! Você me encheu o seu passado! Vem cá! Vem cá! Passa por cima! Calma! 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 Olha só! Olha o nosso encontro! Teve mais cara que o Caio arrumar um rolo desses, né? É! Calma, calma! Mas ele já estava arrumando esse lance há muito tempo, né? Deixa pra lá, gente! Acabou! Pronto! Entre mortos e feridos salvaram-se todos! Menos eu que tive que arcar com prejuízo, né? Foram 60 reais! Chope, refrigerante, copo, garrafa... O cara cobrou de mim porque de todos nós eu sou o único com cara de quem trabalha! Esse prejuízo é meu! Depois eu te dou a grana! Quem tinha que dar era o Caio! Deixa pra mim, Fábio! Depois eu pago! Você não brigou? Não tem nada que ficar no prejuízo! E eu ainda fiquei sem o meu sanduíche de queijo! E eu que fui pra lá sonhando com uma pizza! Não! Seja por isso! Vamos comer uma pizza! Não! Não, olha só! Vamos vocês! Vamos vocês que eu estou a fim de dormir cedo também! E olha! Fala pra aquele infeliz não aparecer nunca mais, tá, Fábio? Pior eu que moro com ele, né? Porque o Bruno pode não gostar de me ver conversando com você e eu não quero brigar com ele! Ele é muito educado, Caio, de boa família, mas é um pouquinho ciumento, sabe? É liberal, mas é ciumento! Ele não gosta de me ver conversando com qualquer sujeito, mas é um cavalheiro, isso ele é! Será que você sabe o que é ser cavalheiro? Banacas! Tchau! Hum, olha só! Já é minha mãe me controlando! Vamos, vai! Tchau! Bora, coloca gelo aí, senão vai inchar! Tá legal! Me liga amanhã! Tá! Tchau! Beijo, beijo, beijo! Tchau! Alô? Olha aqui, Joyce, eu vou te dizer uma coisa! Caio, some da minha vida! Esquece meu nome, esquece meu telefone, meu endereço! Esquece de mim, da minha cara!